Salve galera do canal Abacate Turbo Começando mais um vídeo aí no canal Hoje galera é um vídeo noturno É difícil a gente fazer vídeo noturno Como tá rolando um evento aqui noturno Dia de quinta-feira O pessoal aí dos amigos aí da Oeste A gente vem prestigiar o evento aí, beleza? Vamos fazer umas imagens aí pra vocês aí E fortalece a gente aí que a gente tá crescendo, beleza? Oh galera, não se esqueça aí de dar o like galera E compartilhar o vídeo aí E fortalecer a gente Que vocês tão assistindo o vídeo, não tão dando like Não tão compartilhando Vamos fazer esse vídeo aí longe, beleza? Tamo junto, é nóis Segue as imagens aí Voltamos aí família Hoje a gente veio de moto Chegamos nos eventos aí Vamos apresentar aí O mau carrinho da galera aí Tá chegando É um eventinho que vai rolar Toda quinta aí Se não me engano É sempre a Primeira quinta do mês aí Beleza? Pra quem quiser prestigiar o evento aí É só colar Tem barulho Gente, o ginásio aqui Esporte Vamos dar uma olhada aí nos carros aí da galera Como tá um pouquinho escuro E a gente tem o costume de fazer vídeo à noite Mas acho que vai ficar legal as imagens aí A gente tá com a câmera até que bem legal aí pra noite Eu acho que vai ficar bom o vídeo Olha o gozinho que legal Amigos Clube Ali é de barulho Olha o gozinho Bolinha bem legal Bastante carro legal Olha que fusca lindo esse aqui Óbvio Se tiver um antiguinho aí Só colar aí com o pessoal Que você vai ser bem recebido aqui Pelos amigos aqui Bater um papo É isso aí, ó O pessoal tá chegando Devagarzinho Olha, tem que passar a chance que é legal hoje Esse aqui tá com uma rodinha bem diferente Uma rodinha bem legal Essa aqui, ó É um cinto puro Que fica nada Olha, tem que passar a chance que é legal Olha o cadetão, Jessi, que legal Bonito o cadetinho E bastante fusca A galera do fusca tá representando O pessoal da garagem opala já não chegou não O pessoal tá saindo de lá agora E um pouco o pessoal tá aí Olha o fusca bem legal aqui, ó Tá vendendo aí, ó Quem tiver interesse, ó O pessoal tá vendendo o fusca aí, ó Tá meio cheio aqui Vou tentar dar um pulo aqui Ó, bem legal esse fusca, hein Ó Ó a variante Show, hein Zerada, cara Ó, 7.1 Tá vendendo, hein Só não tem telefone, ó Mas o carro impecável Galera aí que curte em uma variante Eu dei uma melhorada na imagem aí Tava muito perto Agora acho que vai melhorar aí Aí vai dar pra pegar bem melhor os carros Ó, quem lembra dessa aqui, ó A motinha aqui, ó Ó, a Brasília, ó A Brasília bem finita também Ó, tem um fusca aqui, ó O cara fez um detalhe dele bem legal, ó Ó, que legal Ó, ele deu uma... Bem legal o fusca, ó Fez uma... Seu ele é ratão Top Bem legal Aí chegando no alto e embora, né Que legal, ó Que legal, ó Que legal Pô, a Brasília, ó Tem diferença Ó, tem outra aqui também bem novo Não tem filmadento porque tá escuro Mas acho que vai dar pra pegar legal mais ou menos aí Mas acho que vai dar pra pegar legal mais ou menos aí Ó, top esse fusca, cara Ó, tem um golzão aqui também, ó Provavelmente o menino pratica de uma... Faz uma... Um freca com ele, ó Olha que legal Aí legal, hein Tá na maldade esse aqui, hein É legal o carrinho, ó E o carro foi meio saliente aqui, ó Vai dar um ar de maldade Ó, bem legal o carro Brasília também é legal Brasília tá em alta também, hein Os carrinhos aí, tudo que tá em alta aí Isso aqui, ó Tá cada vez mais caro A gorujinha tá... Bem legal isso aqui também, ó Olha o Heber ali, ó Que legal também O pessoal tá tirando uma foto aqui Ó, bem legal o Heber tá largado aqui Tá bem baixinho, ó Ó, bem legal o evento aqui do pessoal O evento tá bem cheio Isso aí Ó, Kombi, baixinho que tá Show, hein Aí, ó Segue lá, ó Kombi Samar A gente vai seguir lá Pessoal lá Tá bem legal essa Kombi Tá bem baixinha Tá bem, bem legal Outra Kombi ali também Vermelhinha Bem legal também Aqui é uma área um pouquinho mais escura Vamos ver se essa imagem fica legal Ó, eu tô falando de dizer que tem bastante Brasília no evento agora O pessoal das Brasas aí tão chegando Forte Ó, essa aveirinha bem legal aqui também Tá rolando um som ali Mas eu vou aqui mesmo Olha que foca linda Ó, que foca linda Ó, que foca linda Ó, que foca linda Ó, que foca linda Boazão aqui também Bem legal Ó, outra Brasília, hein Bastante Brasília Falando nos eventos aí Isso que é legal, ó A diversidade aí dos antigos aí Ó, os antigos não morreram, hein Tão firme Fusca nem se fala, né, meu Fusca é mato, né Bastante fusca aí nos eventos aí Ó, todo lugar tem fusca Ó, agora outro carrinho difícil de se ver Esse aqui, ó Passatinho tá bem difícil de ver Nos encontros Esse aqui tá bem legal Ó, a plaquinha preta Já Mercosul, plaquinha moderna Carrinho bem legal Esse aqui, o Fusinho já teve E a família já teve um desse já Não tá nem pra filmar dentro Porque tá... Tá escuro Esse é um carrinho bem legal O evento dos meninos aí vai ficar legal aqui, meu Pra se pegar Pegar o gosto aí O pessoal pegar o gosto aí Vai ser legal Dá pra trazer as crianças aí E soldar aí, ó Tá de boa Que é um lugar bem interessante Ó, o Fusca ali Agora a gente tem uma área um pouquinho mais escura Mas vamos ver se a gente consegue pegar os Fusca Ó, que legal Ó, outra brasa Se eu não me engano, ó Já filmamos umas 5 a 6 Brasília, hein Ó, um evento aqui, ó O evento ainda não é tão grande Mas tá bem cheio Mas bastante Brasília no evento Ó, deve ser os parques aqui, ó Duas, ó Duas pretonas Bem legal Aqui tá com a interna bem diferente, ó Branquinha dentro Mas bem legal Ó, a Fusquinha As Fusca tão predominando, hein Galera do Arcoaler Hoje, toda hora que eu passar por uma Brasília Eu vou falar, ó Mais uma Brasília Legal Busca, né Se fala Ó, a Fusca tem bastante É um mais bonito que o outro Dois de finalzinho O pessoal adora, ó Tem um golzão aqui bem legal Eu tô chorando Tá bem bonito esse gol, hein Tá bem bonito esse gol, hein Legal, velho Legal, velho Ó, outro Fuscão legal Bem legal os carrinhos, hein Outro Fuscão, show Ó, tetinho Legal Meu, você tem seu carro Fala no evento Seja feliz aí, ó Seja feliz, cara Ficar nessa daí de Ah, é rebaixado É um carro, meu É um carro, meu Chega, cola Ó, que legal essa Kombi, ó Maravilha, né Combi bem legal, hein Ó, filha, da hora a Kombi Olha o desiguinho aqui, ó Normalmente é disso, pessoal Aqui, ó Vou pegar o desiguinho aqui Ó, que pesquinha legal ali Aí, ó Se não me engano, isso aqui é um rugel Se eu não estiver enganado Pô, eu não sei Se ele é um rugelho Ele tá com uma pê Isso mesmo Tá com uma pêzão Depois eu vou chegar mais perto De lá pra ver Ó, primeiro opala do evento Que eu vi aqui, ó Comendo daqui a pouco Chegar mais Pessoal da garagem lá Tá chegando Ó, chevetão Que legal É isso aí, ó Traz sua família Faz seus filhos Ó, outra Kombi, ó Legal Essa aqui é Black Coon, hein Ficou bem legal Aqui a proposta Que o cara fez Ficou bem legal É isso aí Viva a diversidade aí, ó Fusca, bem legal É bem legal Que o pessoal encurta Aqui, ó Ficou bem interessante Ó, o evento tá bem cheio, hein Olha que música legal Isso aqui Ó, o pessoal vai chegando, ó Passou os carros legal Tá chegando aí O pedomínio aqui é o arco-led Tem muita arco-led aí, ó Pra todos os gostos Olha isso aqui, meu Bem chiquinho, hein Isso aqui é uma joia, hein Ó Legal, hein Olha esse azulzinho Tá bonito, hein É, galera Não se esqueça aí Se inscrever em nosso canal aí Dá aquele like Fortalecer nós Ativar o sininho Que a gente mostra esses carros aqui pra vocês O pessoal tá sempre fortalecendo a gente aí Ó, só vem tudo na resenha Ó, esse Fusca aqui é bem conhecido Outros eventos ele tá Ó, olha lá Bem conhecido Ele já tem bastante vídeo aí Que mostra aí Sempre quando eu filmo esse carro aqui, ó Eu venho aqui, ó Quer ver? Tá lá do outro lado lá Aí, é isso aí Sempre eu mostro isso aqui, ó Não, não pega Tá vendo aqui Leva lá pra ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver funcionando lá, ó Tem um negócio bem interessante aqui, ó Quando ele funciona Você viu que legal? Olha que legal aqui o todinho aqui, que legal Bem bacana Tem muito carro legal aqui no evento hoje Parabéns aí o pessoal aí que tá organizando, o pessoal da West O evento tá cheio Cada vez vai ficando melhor porque o pessoal vem, o dia tá legal, a noite tá gostosa O pessoal vai chegando Olha que santanão bonita, ó Pretão, hein Top Aí, ó Igual eu falei Você tem o seu carrinho Vem com carro, ó Não é só antigo É variedade de carro Olha que santanão bonita Ó Difícil É difícil ver isso aqui, ó O vectrão aí, ó Isso aqui, cara Olha esse sucesso, ó Bem legal Tá vendo, ó O pessoal vem com os carros baixinhos aí, mais modernos Todo mundo é bem-vindo Ó, e vem chegando bastante carro Tá chegando bastante carro aí no evento Isso que é legal Ó, o pessoal aqui, ó Amigos Club aqui do Baviria, ó Fortaleceu os caras aí também, ó Isso que é bem legal Tantanão aqui, ó Top também, ó Pretão Bato forte Vem chegando devagarzinho aí, ó Ó, que risquinha bonita Daqui a pouco o pessoal lá da garagem Opala vai chegar também aí É não, o pessoal vem chegando devagarzinho Isso aqui é legal Voltando aí, galera Estamos aqui no encontro aqui de Baviria Noturno Pessoal da Oeste Tá chegando bastante carro, ó Aquele Voyageão ali é bem conhecido, hein É do cabeleireiro turbeiro A mais bela tá chegando ali, hein A abelina mais rádio aí da São Paulo aí, ó A abelina aí faz sucesso O cabeleireiro turbeiro chegou O sapatinho E aí, abacate turbe É nóis É nóis É um pé, qual que é o pé aí Trouxeram o Henrique pra fortalecer É isso aí Vamos andar Vamos andar, vamos andar, vamos andar Vamos pra ali Tá chegando bastante carro aí, galera Hoje o vídeo vai ficar grande, hein Tem muito carro e a gente gosta Interessante, ó Um porcel A gente percebeu um desses aqui nos eventos, ó Um porcelzinho, bem legal, ó Bacana aí o carro Viva a diversidade aí Vesca tem bastante É isso aí Tem uma diminuída aí pra... Porque tá muito perto a imagem Olha que bonito esse aqui Todo blackão Vem curte aí Rastrão Todo pretão, hein É igual como eu te falei Quando a gente tá num ambiente escuro As imagens aqui não ficam muito boas Mas é isso aí Vamos lá Olha o outro aqui, ó O pretão também Que louco Vendo é que a imagem tá escura Bombe aí, ó Top também Vendo é que ela ficou num lugar aqui Meio escurinho aqui, ó É um carro bem legal Bem conhecido aí na oeste aí também Ó, vamos ver se tem essa imagem que consegue pegá-la melhor Ó, que legal 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 Vamos ver se a gente pega o pessoal lá da Garage Opala, ó Pô, o pessoal da Garage Opala tá indo pro lugar errado ali, meu Tinha que ter passado aqui, ó Tinha que ter passado aqui, ó Mais perto Olha lá, o Fernando lá É isso aí O pessoal sempre representa aí nos eventos aí Vamos ver se a gente consegue pegar o carro deles mais perto lá Voltando aí, galera O pessoal da Garage Opala aí chegou Só que, porém, não tinha espaço ali na área Tá mais clara ali, ó O pessoal ficou na área um pouquinho escura aqui Mas a gente vamos dar um take aqui no carro dos meninos aqui Que só tem carro legal, hein Olha o humor aí, ó Primeiro evento aí que eu vejo o humor aí com a nave dele Carrinho bem legal, aspiradinho aí Com comandinho bem legal, esperto Feito lá pela Garage Opala lá, o Fernando Aqui, ó, a nave aqui do Fernando também A gente não conseguiu vir com o abacate Porque o abacate deu um probleminha E sabadão a gente vai tentar resolver esse problema Ó, eu tô só aqui meio que na... Pela caseira aqui dos carros aqui Que é a parte ali onde a gente tá pegando mais plato Mas eu vou tentar ir lá na frente lá Pra ver se melhora Vai bem legal aí o pessoal representando aí no evento aí É isso aí Vamos ver se a gente consegue pegar o do Rodrigo lá E aí, Fernando, vai deitar pro carro aonde? Do lado da do Corpo, ali Ah, demorou Mas já fica as duas barcas Ó, tá vendo como tá escuro? Olha o do Rodrigo aí, ó O do Rodrigo é um carro muito bonito também E aí, Paulo? Com alegria É nóis Tudo bem? Ó, que pena Ficou na área escura Não dá pra vocês, hein? Aqui, ó É, ó Ficou meio escuro, hein? Ó Você chegou a vir? Não, na outra não vinha, mano Na outra eu não vinha Tá vendo? Ficou mais escuro, ó Até no escuro ficou legal o carro dele Olha o que mal do Felipe ali Ó, a funilaria ficou boa, hein? Aí, ó Bem legal o carro O mesmo jeito tá ali A barca do fofo aí, ó Em breve a gente vai fazer um vídeo detalhado desse carro E o canal vai ficar bem legal Das duas, né? A gente tá fazendo uma pegada das duas ali, ó Ó, o fuscão do Top Legal O Top tá sempre nos eventos aí, fortalecendo, hein? Da hora Ô, a bargem, mano É o maior cara que a gente não vê esse carro Um carro bem legal também, ó É que ele tá numa área meio escura Mas bem legal o carro Ó, esse carro aqui, ó Bem legal, ó É um gorgel, cara Eu acho que é um gorgel Eu não sei nem que carro que é esse Me ajuda aí Que eu não vi o nome dele ainda, não Mas é um carro bem legal A princípio é um gorgel Pelas características do carro Bem legal, hein? Olha, pior que não tem nenhum nome aqui pra me ver Se eu achar o proprietário ali Eu vou perguntar pra ele Ele é da nossa cidade Quem sabe onde a gente consegue fazer um vídeo bem detalhado dele no canal É isso aí Fuscando o Top aqui Vamos dar mais um giro aí Ó, um gorgão bem legal aqui também, ó Ficou me enchendo Vamos ver a mecânica dele Pior que ele tá num lugar escuro Ó, é um truco Carburadinha Bem legal, ele tá bem escuro É bem legal o carrinho também Tá indo a pegada meio de track aí Bem legal o carrinho aqui, pessoal Ó, é um gorgão bem legal Tem uns forcinhos aí, que legal Vai rolar um eventinho aí Do pessoal aí do Porsche aí O Carapicu e a embalagem A gente consegue acompanhar lá também o pessoal Ó, Santana Que legal também Bem legal os carrinhos aí Ó, aqui a área que traz aqui Tem bastante carro também, hein, meu Bastante carro legal Vamos passando aqui Ó, aqui a gente tem um gorgão É um boiaginho, vai legal Um pouquinho escuro, ó Eu dou uma mexida aqui pra ver se clareia É, eu vou ter que usar assim mesmo Fica bem melhor pra fazer O pessoal tá aterrorizando ali no corte ali E no Fly tá aprendendo pra não dar corte Porque senão acaba moendo a gente aí Ó, mas tem bastante fusquinha, meu Um é um, fica mais legal que o outro aí E eu tô andando aqui, galera Eu tô com o celular aqui na mão Eu vim direto do trampo aqui E já vim correndo pra cá Sai de tarde do trampo Aí é ruim Vamos ver se eu consigo melhorar aqui É, vamos filmar assim Mais com profundidade Pra ver se a gente consegue pegar melhor os carros Ó, ó que fusca legal, hein Ó, cada um com uma cor diferente 7,5 Olha esse abacatão aqui Cor de fusca, né Aquela cor forte É antiga, né Olha esse fusquinha aqui Bem legal Ó, eu Eu tenho o sonho de montar um Hercule Eu acho bem legal É um pouquinho caro, mas É um barulho bem diferente O Hercule é bem interessante Ó, outra Brasília Essa Brasília que a gente não tinha visto ainda Hoje aqui nesse evento aqui, ó Eu acho que eu passei pelo menos por umas 10 Brasília E é difícil você ver rodando aí Pô, num evento Pô, e o evento tá bem cheio, hein, meu Tá bem legal O pessoal tá representando aí Isso que é interessante Ó, aquele corcelzão preto Ó, ele aqui, ó Bem difícil de ver nos eventos A mais bela tá aqui, ó O negro Gêzica, mano Ó, ele já pôs as coisas tudo pra fora Representa mesmo Que pena que ele ficou num lugar bem escuro Tá dando pra pegar muito bem a nave dele Mas é um carro bem legal aí, ó Quem tiver interesse de gravar Manda mensagem pro negro Gêzica lá no Instagram Ah, aí é só alegria Pra gravar o carro O carro bem legal aqui também, ó Os amigos aí, sempre fortalecendo Isso que é legal O carro vem chegando, né Devagarzinho, no encontro Aí galera, quem tá no rolê aí, ó Frank aí, do William Ó que legal aqui a interna aqui que ele fez, ó Nunca tinha visto o carro à noite Ó, bem legal, hein A interna da nave aí, ó Que da hora É que tá bem difícil aqui de filmar aqui Porque ele ficou num escuro Como tá com xenon Ó lá que legal, ó Que da hora, hein, mano Top, projetinho, milha Parabéns aí, mano Valeu, galera Esse aqui foi um pouquinho do evento aí de hoje aí Eventinho noturno Toda quinta aqui em Barueri Próximo ao ginásio Não se esqueça de dar um like aí Fortalecer a gente, beleza? Valeu Tamo junto, galera Tamo junto, galera